Nós vamos sumar as três cabeças juntas ao mesmo tempo. Vai dar bom? Eu acho que vai, né? Três rochas. Salve, rapaziada da Arguilha Club! Beleza? Estamos aqui mais uma vez trazendo uma novidade pra vocês. Hoje com o Guzão, Letícia. Beleza? Que sempre ficava atrás das câmeras. Hoje tá na frente. Bom, trouxemos um roche completamente diferenciado. Mostra pra eles aí. Um roche de três cabeças. É um roche antigo. Vinha muito em narguilhas importados. Beleza? É um roche com três cabeças com uma saída só. Beleza? O que a gente vai fazer? Nós vamos sumar as três cabeças juntas ao mesmo tempo. Vai dar bom? Eu acho que vai, né? Três rochas. Três rochas. Três rochas, três carvões. Três alumínios, três essências diferentes. Vamos ver se o blend realmente vai acontecer. Explica pra eles o porquê ele foi desenvolvido, esse roche. Então, esse roche, ele foi feito pra fumar uma boca de cada. Você faz os três rochas, coloca o alumínio, fura só um e coloca carvão só em um. E quando esse aqui acabar, você vai pros próximos. É pra fumar um de cada vez. A gente vai fazer uma mistura. A gente vai fumar os três rochas ao mesmo tempo. De uma vez. Então, amor, já vai fazendo aí o roche. Prepara aí três essências pra gente fazer o blend acontecer diretamente no roche. Ó, pessoal. Mostrar pra vocês aí. Aqui, esse primeiro aqui que foi feito é de tutti-frutti, beleza? Ele é um roche que não é fúmel, ele é um roche com os fudos em baixo. Não, não é um tutti-frutti. Babalu de uva. É babalu de uva? Babalu de uva. Ele desce muito o melaço. Então, por isso que esse roche hoje em dia, ele não é mais usado, tá? Porque ele perde muito rápido o melaço da essência. Ele desce junto com o fumo, né? Com a puxada, ele vai descer do melaço. A essência seca antes do tempo e dura muito menos a sua sessão. Acaba queimando mais rápido. Com certeza. Ó, pessoal, eu consegui cortar o alumínio. Eu fiz de uma folha, eu fiz quatro pra esse daqui. Beleza? Mostra pra câmera aí. O blend aí de três essências. Repete aí pro pessoal qual que é. Babalu de uva, tutti-frutti e fresh lemon. Beleza. Vamos colocar agora o alumínio. E vamos ver se vai dar certo. Bom, pessoal, é um roche meio até difícil de montar. Acho que é até por isso que esse roche não pegou muito. Uma folha de alumínio, pra vocês terem uma noção do tamanho dele, Eu dividi pras três bocas e ainda sobrou uma folhinha, tá? Então, se fosse o jeito normal de fumar, A gente faria o fumo em uma cabeça, Colocaria o carvão, Depois ia fazendo sucessivamente nas outras. Mas aqui é tudo radical. Aqui a gente já vai fazer. A gente gosta de testar. Vamos fazer o blend acontecer. Bom, aí ó, os três roches montados. É isso aí, família. Aqui já meio que aconteceu. Os roches estão montados, Colocamos um carvãozinho cada um, né? E aí, será que vai dar bom? Ah, eu não quero fumar, tô com medo. Tá com medo? Deixa aquecer um pouquinho aí. Nelson, deixar rapidinho o merchan. Segue a gente nas redes sociais. Narguilha e clã que tá aparecendo aí embaixo. Beleza? Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo ajuda muito o canal. E se inscrever, claro. E apertar o sininho. Apertar o sininho. Não tá nem tendo fumaça. É, duas puxadas ainda não saiu fumaça. Nada. É um roche bem mais pesado. Bem pesado. Não sei se é por causa da situação, acredito que não, mas assim, como ele não tem aquele fúnel no meio, que foi desenvolvido justamente com o fluxo de ar melhorar. Ah, então. São três furinhos e eles são cobertos pela essência, né? Isso, assim, era o roche padronizado antigo que tinha. O roche, ele era feito assim. Depois desenvolveram esse fúnel no meio. Tanto é que no começo eles fizeram muito alto, o alumínio encostava, tampava o fluxo, você tinha que colocar um palitinho no meio. Era um saco você conseguir um fluxo bom. É, uma gambiarra ali. Isso não vai sair fumaça. Isso não vai sair fumaça. Parece que nem tem esquentão. Meu Deus, tem que ter puxado um pouco aí que vai acabar o meu oxigênio. Nossa, boa. Tá saindo fumaça. Que horrível. Se fosse um roche normal, já estaria... Não, já estaria fumando. Já estaria maravilhoso. Não sei se demora mais, como tem só um carvão em cada cabeça também. Não tem como, por mais que um pode ver. O carvão, ele predomina o tamanho da cabeça do roche. Não tem como. Imagina como seria fumar só um rochezinho desse. Tipo, igual... Nossa... Família, não dá certo. Nossa, será que era assim que eles fumavam antigamente, pelo amor de Deus? Não, eu acho que, assim... Não vingou, não vingou. Primeiro, eu acho que por causa da dificuldade, o modelo dele. Eu acho que isso aí foi um designer e muito ruim. O cara não conseguiu desenvolver. Por isso que não teve sucesso. Não teve sucesso, cara. Não conseguiu estourar. E outra, tem roche de duas bocas também. Eu já vi. Mas deve ser praticamente a mesma coisa. É, deve ser ruim do jeito. Deve ser muito ruim. Não sai fumaça. Acho que a gente gastou três carvões à toa. Umas 30 gramas de essência. Não. Umas 10 gramas de essência. Umas 10 gramas. Não adianta, não sai. Não, você tá assoprando? Quero ver se tá funcionando no espírito. Às vezes tá pra fora. Olha, tá saindo muito pouca. Muita pouca. Nossa, com dois carvões, meu. Isso é louco. Eu tô puxando aqui, daqui a pouco vai acabar o oxigênio. Ó, vamos ver. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Péssimo. Meu Deus do céu. Se eu fiz alguma coisa errada, vocês deixem aí no comentário. Mas assim, fiz igual, fizemos igual. Mas fiz normal. Fiz bastante furo. É, realmente não funciona. Moral da história. Se você tem um desse na sua casa, joga no lixo. Deixa ele de enfeite. Joga cora. Não serve pra nada. É, realmente não funciona. Bom, acho que é isso, né? Se a gente ficar puxando aqui, vai acabar. Vai ter uma hora de vídeo aí. E não vai sair fumaça. Não vai sair fumaça. É, realmente não funciona. Bom, infelizmente, um teste aí feio, que não funcionou. Completamente horrível. Silicórnio. Não compre. Não compre. Se ainda vende, não compre. E se você souber alguém que tem esse roche, por favor, deixa de enfeite, porque não funciona. Ou faz na sua casa. Faz do jeito que a gente fez. Vai saber se com vocês funcionam e com a gente não funcionou. Deixa no comentário. Se você tem um roche desse aqui, mostra pra gente. Vai saber se é porque o narguilha é muito grande e acabou não dando certo. Sei lá. Não, não. Era pra funcionar. O perfume menor. Era pra funcionar. Era pra funcionar. Não funciona. Bom, então é isso. Rapaziada da Green Club, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Infelizmente, não funcionou. Eu queria que tivesse enchido de fumaça. pra caralho. A briga maravilhosa. Boa, mas não funcionou. Beleza? Então é isso. Segue a gente nas redes sociais. Ative o sininho. Se inscreva no canal. E deixe um comentário. Deixe um like e deixe um comentário. Comentário é muito importante. Porra, ideia de vídeo ajuda. Paca. Certo? Muito obrigado por ter assistido. É nóis.